Fala galera, beleza? Se liga, eu encontrei, eu descobri uma estratégia milionária pra você fazer seis dígitos como afiliado. Cara, isso é incrível, tá? Fica aqui no vídeo, não sai daqui, tá? Eu sei que você fica todo enrolado aí, com 300 abas abertas aí pra ver um monte de coisa. Calma, se liga. Fica no vídeo até o final, que eu vou te contar passo a passo qual é essa estratégia milionária, ok? Antes de mais nada, seja bem-vindo ao meu canal, a vida que eu sempre... Sem patrão, sem dores de cabeça, tô vivendo no marketing digital, no pagode... Não, pagode não, tem pagode, tem negócio de rock'n'roll. Tô dentro do estúdio aqui, eu também sou músico, também, tá? Eu tenho um canal e um canal de guitarra, tá? Se vocês quiserem conhecer, comenta aqui embaixo. Eu quero conhecer o teu canal de guitarra. Eu vou deixar o link pra vocês, se vocês não falarem nada... Deixa eu gravar. Tô dentro do estúdio aqui, rola muito som aqui, tá? Então vamos lá, galera. Seguinte, antes de mais nada, deixa o like, ok? Se inscreve no canal se você não é inscrito, já ativa o sininho aqui, porque é vídeo todo dia. E amanhã, o vídeo de amanhã é top, você não perde por esperar. Então vamos lá, galera. Seguinte, você deve estar notando a diferença aí, se você for lá nos meus primeiros vídeos aí, você deve estar notando a diferença, porque o Ricardo tá mais felizinho, né? Claro que ele trabalha com o Marco Digital, fica assim, felizinho. Só que eu tava muito senhorzinho. Meus primeiros vídeos, querendo fazer vídeo serinho, bonitinho, fazendo de bonitinho. Não, quando eu tô na rua, não. Quando eu tô na rua, eu tenho que manter a classe. Mas eu tô aqui, sozinho, tranquilão. Vamos lá. E família aqui, vamos lá. Vamos nos contrair. Seguinte, galera. Qual é a estratégia mágica, secreta? Se liga, presta atenção aqui. Olha pra mim aqui. Olha pra mim aqui. Olha pra mim. Tu acha que tem estratégia secreta? Errou! Pô, pera, olha pra mim aqui, compadre. Tu acha que tem estratégia secreta? Que estrategia secreta? Pai, só dê uma na tua lata, cara. Tu tá de novo procurando estratégia milionária pra fazer seis dígitos aí, como afiliado? Porra, cara. Pelo amor de Deus, não existe estratégia milionária, velho. Põe isso na tua cabeça, cara. No vídeo anterior que eu falei aqui, o marketing digital está separando os meninos dos homens, cara. Larga de ser menino. Não tem, cara. Acorda pra vida. Eu vou te ensinar aqui um passo a passo, que com certeza, médio e longo prazo, você vai fazer seis dígitos. Com certeza, mas só depende de você. Tem garota aí de 19 anos, cara, fazendo seis dígitos. Falar nomes aqui, não. Mas tem, cara. Tem meninos aí, meninos, morando na Europa, cara. Pô. Falo nem nada pra você. Aqui a parada aqui é ralação. Acordo cinco horas da manhã, pô. Com as cinco horas da manhã pra fazer, trabalhar pra caraca, pra ralar e gerar conteúdo. E ganhar a minha grana, fazer o meu trampo. Pra você vir aqui procurar. Sextinha, técnicazinha secreta, vai fazer seis dígitos de firmeio. Aô, Cricado! Lascar. Pá, no bom sentido, que foi o meu parceiro. Primeira coisa, cara. Estude muito. Fórmula Negócio Online, o link tá aqui na descrição. Não tem como você fazer seis dígitos futuramente. Vai fazer sim, pô. Vai fazer. Tenho certeza. Eu torço por você. Vai fazer seis dígitos por mês. Só que estude muito. Estude a fundo. Tá? Procure o seu melhor. Pra você ser um top afiliado. Top, já disse. Um Hotmart Black. Estude muito, tá? Então, estude. Estude. Você tem hoje na tua mão o melhor curso do Brasil, o Fórmula Negócio Online. E um carinho aqui pra poder te ajudar. Tá bom? Essa é a primeira coisa. Segunda coisa. Traga pessoas. Traga o máximo de pessoas que você pode de todos os lados. Então, esteja presente em todos os lados. Redes sociais, Facebook, Instagram, sei lá, LinkedIn, dependendo do teu negócio. Twitter. Esteja presente em todos os lados, cara. Cara, eu tenho vários negócios, cara. E eu tô no Instagram, eu tô no Facebook, eu tô no YouTube, eu tô no e-mail marketing, eu tô em todo lugar. Porque toda vez que o cara olhar pra você, esse cara tá aqui, esse cara tá ali, esse cara tá lá, pô, esse cara deve ser top, porque ele tá em todo lugar. Então, traga o máximo de pessoas pra você. Então, vá atrás dessas pessoas. Essas pessoas têm que te ver em todo lugar. Então, espalhe o seu conteúdo em todos os lugares. Essa é uma das estratégias fundamentais. Faça lista. Crie listas, tá? Não tem como você ter um negócio sólido que vai te gerar lucros todos os dias, recorrentes, sem você ter listas. Você não pode... O cliente não pode chegar no teu site, fazer a compra e ir embora. Ou ele chegar no teu site, ah, legal, produto bacana. Eu vou comprar hoje, eu não posso, eu não tô afim. E ir embora, ele não vai voltar nunca mais. Você nunca mais vai ver a cara dele, cara. Então, você tem... O cara entrou no teu canal do YouTube, o cara entrou no teu site, você tem que pegar um e-mail, um mínimo, sei lá, o WhatsApp do cara, entendeu? Pra guardar isso numa lista, pra você poder trazer outras ofertas pra ele depois. Não comprou naquele dia, porque ele tava enrolado no trabalho, cabeça quente, mas claro que se você mandar um e-mail pra ele daqui a dois dias, provavelmente ele possa comprar, entendeu? Não deixa escapar, crie listas, listas de e-mail, WhatsApp, chatbot tá em alta também, só que o problema é que a porcaria do Facebook anda bloqueando tudo por aí. Tem forma de você não ser bloqueado no chatbot no Facebook. Hoje eu vou falar sobre isso. E espalhe os seus vídeos, cara. Vídeos, e-books, conteúdo que você tem do teu blog, espalhe isso pra tudo quanto é lado. Conteúdo gratuito pra cacete, é muito conteúdo gratuito. Eu aprendi isso com o Vergara, tá? Vergara é aquele cara do inglês, inglês, tá? Chama ele de Vergara, é o cara do inglês, ele fala inglês. Ele fez uma palestra na Hotmart, uma revenda da Hotmart, falou Conteúdo gratuito pra caralho. Muito conteúdo gratuito, ok? Então, cara, mais uma vez eu te peguei nessa safadezinha sua aí, nessa negocinha teu aí de ficar procurando fórmula secreta aí, tá? Mais uma vez, não existe, tá? O que existe é isso que eu te falei aqui. Vamos lá, vamos recapitular o site list que eu te dei aqui? Vamos lá. Primeiro passo, estude muito. Tem que estudar muito. Segundo passo, traga o máximo de pessoas que tem em todos os lugares. Depois, lista de e-mail, lista de WhatsApp, lista de chatbot do Messenger do Facebook. E espalhe as suas mídias em todos os lugares que você puder. Essa é a fórmula dos seis dígitos, dos cinco e sete dígitos. Bom trabalhar pra caramba. A Fórmula Negócio Online tá aqui embaixo. Deixa o seu comentário pra dizer o que você achou do vídeo, o que você tá achando dos seus vídeos, o que você tá achando dos meus vídeos. Deixa o seu comentário aí, porque isso ajuda a gente. O YouTube dispara esse vídeo pra todo mundo, e todo mundo é feliz, e você vai ter também a vida que você sempre quis. Então, valeu, adeus, e até a próxima. E aí, o que você tá achando? Obrigado.